Música Existem cerca de 10 ilhas-piloto do projeto Live Lagoons na Europa. A Lituânia tem 5, a Polónia 2 e a Alemanha 3. Cada uma tem uma área de aproximadamente 26 metros quadrados. Na Lituânia foram instaladas há 3 anos. O coordenador do projeto dá-nos mais detalhes sobre estas zonas úmidas que combatem a poluição por nutrientes. Se considerarmos o efeito do investimento numa ilha em comparação às estações de tratamento de águas residuais, as ilhas são muito mais baratas na manutenção do que, por exemplo, as estações de tratamento de águas, porque são soluções naturais que nos ajudam a remover os nutrientes. Música Comprámos um produto comercial feito de cubos de plástico. Temos muito plástico resistente aos raios ultravioleta, alguma fibra de coco, e colocamos as nossas plantas locais sobre eles. Mas no final, apercebemos-nos de que, em primeiro lugar, o preço destas ilhas é bastante elevado, especialmente se quisermos usá-las em privado. E em segundo lugar, muitas pessoas não ficaram satisfeitas com o uso extensivo de plástico. Assim sendo, tentámos apenas modificar um pouco a construção, introduzindo materiais amigos do ambiente, como o inox ou o metal, em vez dos plásticos, e a nossa cana local, em vez da fibra de coco. e a nossa cana local reed, em vez da fibra de coco. Música Música Música